Marulhei Pombagira, salve Maria Mulambo Quem não lhe conhece vai lhe conhecer Quem não lhe conhece vai lhe conhecer Ela é Maria Mulambo com muito prazer Ela é Maria Mulambo com muito prazer Ela nasceu no lixo, na boca da lixeira Ela nasceu no lixo, na boca da lixeira Ela é Maria Mulambo e não é de brincadeira Ela é Maria Mulambo e não é de brincadeira Ela é maluqueira da lixeira, ela tá pra virada Ela é Maria Mulambo e não lhe termina Ela é Maria Mulambo e não lhe termina É do luxo ao lixo, é do trapopo Ela é Maria Mulambo e ela é papo Só ela é Maria Mulambo e ela é papo Quem não lhe conhece vai lhe conhecer Quem não lhe conhece vai lhe conhecer Ela é Maria Mulambo com muito prazer Ela é Maria Mulambo com muito prazer Ela nasceu no lixo, na boca da lixeira Ela nasceu no lixo, na boca da lixeira Ela é Maria Mulambo e não é de brincadeira Ela é Maria Mulambo e não lhe termina É maluqueira da lixeira, ela tá pra virada Ela é Maria Mulambo e não lhe termina Ela é Maria Pula, me não me deve mais É do Lucholich, é do Trapopó É do Lucholich, é do Trapopó Ela é Maria Pula, ela é papus Ela é Maria Pula, ela é papus